Recomposição para fechar os espaços para o adversário. Começam as emoções deste jogo. Michael. Fagner. Recebeu a bola. A posição é boa. Aí. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha é mesmo pelos lados. Jogadinho de triangulação, jogadinho de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Fagner. Fagner. Lá vem ela por cima, subiu. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. A defesa tira o perigo dali. Deixou pra trás a defesa. Deixou pra trás a defesa. Esticou a perna, desarmou o adversário. Lançamento por entre a defesa. Tentou o passe. Recebeu o passe. Bateu pro gol. E ele consegue afastar a pressão. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele procura um espaço pra cruzar. Olha o cruzamento. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Olha a bola chegando. Está terminado o primeiro tempo. Corinthians terminou muito bem no primeiro tempo. Se não tiver esse puto, pode conseguir uma grande vitória. Aqui ainda não há gols. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Corinthians. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Rapaz, o jogador é grande. Maicon. Ih, rapaz. Parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Abriu o jogo na frente. Ele tem espaço pra jogada. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Conseguiu afastar o perigo. Meteu a bola pra frente. Ele está tentando achar um espaço. Alex Teixeira. E eles ligaram o contra-ataque. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Jogou na frente pra ver o que dá. Mandou a bola pro ataque. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. A bola desviou no zagueiro e foi pra esse canteio. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Jogou pra longe. Tirou o perigo dali. Jogou lá na área. Impediu o ataque adversário. Mais uma tentativa. O Vasco da Gama está com a defesa bem compactada. E tem de estar, Milton. Cada vez mais no futebol. Você não pode deixar a brecha frente e atrás. E também entre as linhas. É um jeito pra evitar gols. Ah, sim. Sem dúvida. De novo, bola na área. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando pra frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Aicon. Tentou a metida de bola. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do banco. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Chutão pra frente. Opa! Que beleza! Vai tentar a bate. Yuri Alberto! Sensacional o gol de Yuri Alberto. Colasso! Uma pintura! Tocou pro gol e correu pro abraço. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil pra fazer um gol com muita tranquilidade. Pra quem sabe finalizar. Pra quem sabe concluir e executar o jogado das companhias. Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Ele tá buscando o jogo. Acabou o jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São 3 pontos. Após esta partida...